Oi gente, hoje eu tô com a Mônica Peregrini, ela é arte educadora, gerente de projetos educacionais do Instituto Ayrton Senna. O papo, educação integral. Mônica, bem-vinda à entrevista. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, vamos começar bem do comecinho. O que é educação integral? Que conceito é esse? Educação integral é você focar no desenvolvimento pleno do estudante, ou seja, nas competências cognitivas, mas também em todo um rol de competências socioemocionais, como colaboração, você aprender a trabalhar em time, criatividade, resolução de problemas. Não é só sobre aprender a fazer a lição, absorver o conteúdo pedagógico. Não, isso era, antigamente era o ponto de chegada, né? Agora esse é o ponto de largada. Isso é básico para você conseguir desenvolver esse outro tanto de competências necessárias para o mundo de hoje, né? Em que esse conceito de educação integral envolve carga de estudo, jornada, horário de estar na escola? Educação integral não necessariamente precisa ser feita em tempo integral. O que difere é a metodologia que você usa em sala de aula que proporciona o desenvolvimento dessas competências juntas. Você não vai dar aula de criatividade, mas você vai propor atividades ao longo do teu momento com o estudante, que ele seja instigado, estimulado a criar. Isso pode ser, inclusive, fora da escola, ou preferencialmente fora da escola ou da sala de aula. Falo de outros ambientes, ambientes externos, parques, praças, museus. Pode, sem dúvida nenhuma. Isso é complementar a tudo o que acontece dentro da escola. Agora, a própria escola é muito mais do que a sala de aula, né? E, usualmente, a gente deveria ser muito mais do que a sala de aula. E, geralmente, os jovens, os adolescentes, ficam presos dentro da sala de aula como se ali fosse um espaço em si. E a escola tem todo um espaço de convívio e de coletividade que é muito importante de ser vivido, né? Isso é interessante. Lá por 2015, 2016, quando houve aquela onda das ocupações dos estudantes, das escolas pelos estudantes, havia uma reivindicação que era sempre muito repetida, que é a escola é chata. Nós queremos outro tipo, outro modelo de escola de aprendizagem. Desde as ocupações, em 2016, eu acho que a gestão pública, os decisores, começaram a olhar para as necessidades desses estudantes. Em 2018, a gente promulgou a Base Nacional Comunicurricular do Ensino Fundamental. Norteia o país, direciona as redes de ensino estaduais, municipais, para uma nova postura diante desse estudante. Pernambuco é um exemplo muito potente de um ensino médio qualificado em tempo integral, mas com educação integral, que já acontece há bastante tempo, é bem longeva o desenvolvimento lá na rede. O Ceará é hoje um grande exemplo para o Brasil também de desenvolvimento... Sempre citado, né? Sempre citado. E você vê, são estados que conseguiram ter continuidade das políticas que implementaram há 10, 12 anos atrás, né? Porque a diferença é de ser política de estado e não de governo ou de uma gestão. Exatamente. Educação não é feita num mandato. Educação é um processo longo e contínuo. Se a gente olha para a política pública de educação com essa necessidade de continuidade, a gente teria já andado muito mais como país. E esses exemplos de Pernambuco e do Ceará deixam isso claro para o país inteiro. Vamos olhar para a educação como uma política de estado e não de governo, né? Agora, Mônica, como é que a gente insere o debate e a necessidade de inserção no mercado de trabalho a esse conceito de educação integral? A gente sabe hoje que o índice de desemprego da juventude é o mais alto, né? Mais que o dobro da taxa média. Há uma certa resistência do mundo empresarial em absorver a mão de obra jovem, justamente porque não tem experiência, mas muitas vezes também porque não tem a formação adequada. Como é que faz esse casamento? Esse casamento, eu acho que é o que a gente está buscando arduamente atualmente. Primeiro porque a gente olha para a escola e a gente está perdendo os nossos jovens ao longo do caminho, né? De dez crianças que entram lá na educação básica, no ensino médio você tem três que terminam, um com proficiência em matemática e dois com proficiência em língua portuguesa. Então, isso é muito sério. As sete ficam pelo caminho ao longo do ciclo do ensino fundamental até o fim do ensino médio. E isso impacta diretamente nessa faixa, nos números que a gente tem dos jovens que não estão trabalhando, porque eles não conseguiram terminar o percurso deles como estudante, né? E num contexto de mundo hoje, rolático, incerto, caótico, ambíguo. Então, a educação tem que responder a esses desafios. E os jovens, os estudantes, eles entram na escola e eles percebem nitidamente que aquela escola não está respondendo aos interesses deles, as necessidades que eles têm em relação a esse mundo que já está chamando e convidando para tanta inovação. e a escola está para trás nesse processo, né? E por isso, a gente tem um gap enorme entre as necessidades dos estudantes e seus interesses e a escola que você tem hoje. É até curioso que a gente fala assim, educação para o trabalho e no passado a gente falava em emprego, né? Os empregos não existem mais, né? Era para criar um vínculo. Pois é, isso desapareceu. Hoje você tem uma tendência de um lado ao empreendedorismo, outro lado a modelos mais flexíveis, né? De vínculos. Como é que se faz, como é que se educa um cidadão, um indivíduo para essa realidade de mercado de trabalho? Está aí a importância fundamental da gente ensinar e aprender a ser quem eu sou. Então, a escola tem que proporcionar para o estudante essas reflexões sobre quem eu sou e quem eu quero ser, né? No momento que você se conhece, você vê as suas habilidades, as suas potencialidades, você consegue traçar aí uma visão de futuro para você. Então, quem eu sou, como é que eu aprendo, como é que eu faço para aprender, quais são os meus estilos de aprendizagem, enfim. Aprender a ser, a conhecer, a conviver e a fazer. Então, se as escolas conseguem traduzir isso em boas metodologias, particularmente no Instituto, a gente tem uma experiência que foi desenvolvida no estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria Estadual, e que propôs uma escola, no caso de tempo integral, com educação integral. A primeira escola foi o Colégio Estadual Chico Anísio, que abriu as portas em 2013. Então, a gente já tem algumas turmas formadas na escola, né? E é interessante, porque nasce já com o conceito, com o novo conceito. Então, dá para acompanhar toda a trajetória, né? Exatamente, exatamente. Não tem interrupção. E o que que, quando a gente fala de educação integral, de metodologias inovadoras, eu acho, a sensação que eu percebo nas pessoas é de que é algo muito pirotécnico. É muita tecnologia, porque a gente ainda tem um gap enorme nas redes públicas municipais e estaduais do Brasil em relação à tecnologia, né? A oferta, você não tem Wi-Fi nas escolas. É dificílimo isso. Então, até a gente ter esse gap regularizado, vamos dizer, isso vai demandar muito investimento, muita vontade política, enfim, muita continuidade das políticas. A gente está falando de, por exemplo, você organizar a sua sala, ao invés de um atrás do outro, você coloca as pessoas se olhando dentro da sala de aula. Você começa a trabalhar em times e aí você proporciona desafios mais, problemas mais complexos para solucionar. Trabalhar por projetos, educação por projetos é fundamental. Então, são coisas pequenas e que se o professor se apropria dessas metodologias, você transforma a escola, né? Obviamente que a escola também não é feita só pelo professor. Portanto, o coordenador pedagógico tem que estar no lugar dele de coordenação pedagógica. Você tem que ter um diretor que olhe para a escola, não só pelas questões administrativas. No caso do professor, a formação continuada ofertada pelas secretarias é fundamental. Os professores juntos, eles trocam muito, né? Eles constroem junto caminhos. Idealmente, sim. Você ter os tempos dentro da escola de planejamento integrado é fundamental. Isso é simples. Se você coloca o aluno, o estudante no centro do processo educativo. Ou seja, começa a dar coisas simples. A grade horária construída com foco no estudante. Então, você monta um quadro horário que permita que os professores estejam juntos naquele momento. São pequenas transformações cotidianas que você proporciona esse trabalho coletivo dos professores. E é viável entender quais são as vocações, quais são as capacidades de cada aluno e potencializá-las e usar isso? E família tem um papel? Quando você trabalha com disciplinas por área de conhecimento, matemática, área de conhecimento de ciência da natureza, linguagens, ciências humanas, você proporciona ali um conhecimento mais articulado dessas disciplinas. Isso não é comum de ser feito, mas isso é simples de fazer se você prepara o professor para isso. E o estudante que está nesse processo, ele começa a aprender de outra forma. Ele começa a conectar os saberes que estão circulando ali na escola. Paralelo a isso, você coloca trilhas de projetos de vida. Você ensina matemática de uma forma em times. Então, você dá problemas complexos para que sejam solucionados. Você joga. Exatamente. Você tem projetos que são desenvolvidos a partir das áreas de conhecimento. Então, como é que seria, por exemplo, como é que seria a água na lua? Seria possível ter água na lua? E o cara vai pesquisar aquilo em time sobre seria possível ter água na lua? E aí chega a conclusão lá no final, a partir de várias pesquisas, enfim. O conhecimento é só alargado. Ele precisa contextualizar aquilo que ele está aprendendo. Como é que aquilo toma sentido e ganha sentido na vida dele, né? Nesse sentido, isso influencia a forma como o aluno vai pensar a carreira, a trajetória profissional, escolher uma profissão? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque no momento que ele vivencia, de fato, as áreas de conhecimento, ele se percebe mais próximo de uma, mais distante de outra. E o que ele, de fato, gostaria de fazer na vida dele, né? As trilhas de empreendedorismo também são muito importantes. Então, quando a gente trabalha com projeto de vida, com as questões do mundo do trabalho, que já estão dentro do ensino médio hoje, é fundamental que essas reflexões sejam feitas a partir do desejo de cada um. O Colégio Estadual Chico Anísio, por exemplo, a primeira turma que se formou, você teve jovens que passaram nas universidades federais aqui do Rio, estaduais, enfim, em diferentes áreas de conhecimento. Então, não é uma escola que prepara para a... Porque... Uma determinada carreira, uma área tecnológica, uma área de ciências humanas. Não. A gente teve jovens que foram fazer engenharia e direito, enfim, biologia. E se muitos quiseram seguir a trajetória de professor, hoje querem ser professores, enfim, que é uma profissão hoje pouco escolhida pelos jovens, tanto das escolas públicas quanto particulares, né? Mônica, muito obrigada por participar da nossa entrevista. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. E aí, gostou dessa entrevista? Quer ver toda a temporada? Vai no Futura Play. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.